Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Antus.io Ou esse joguinho de batalha de exército de formigas E hoje eu já estou aqui com upgrades, cara No primeiro vídeo eu cheguei a mais de 70 formigas E hoje já tem aí um dinheirinho pra fazer upgrades Então vamos aumentar a taxa de crescimento Boa demais E mudar a cor da nossa formiga, né Vamos jogar com uma formiga vermelhona Vermelhona, boa demais Bora lá, bora jogar E vamos pegar 20 formigas Começando aqui com a super formiga vermelhona Que está mais pra roxa Com 25 formigas Mano, agora tem evoluções Agora eu viro outro tipo de formiga Mas se for isso o jogo está massa, hein Vamos ver, vamos ver se eu vou evoluir pra outro tipo de formiga Porque a última vez que eu joguei não tinha isso, velho Ó, já vou ter que fugir dessa gigantesca aqui Elimina o monte Elimina todas essas pessoas aqui Come tudo, vou evoluir E aí o Elimina, o Elimina que massa, mano Eu tô diferente, não tô? Eu peguei um botinho da velocidade Mano, o jogo tá massa, hein? O jogo tá mais massa do que a última vez que eu joguei Então não esqueça, se você gosta de joguinhos.io Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E aproveita e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem lá E eu respondo todo mundo E a gente tá quase, quase evoluindo para a próxima formiga Essa aqui não dá Nossa, sai fora, rapaz Sai fora suas formigas Evolui Virei outra formiga? Mas eu tô tudo perdido, cara Será que virei outra formiga ou perdi a tamanho? Pega a botinha Pega as moedinhas Pega isso daqui que é meio que uma poção de crescimento Que faz a gente crescer mais rápido Ah não, eu acho que eu ganho formigas Eu não mudo a aparência da minha formiga Podia mudar a aparência, hein? Ia ser muito mais massa Agora vem aqui E elimina isso daqui Come tudo Come tudo as... Ih, ferrou Sai fora Ah, mano Tinha que mudar a aparência das formigas Ia ficar muito mais massa Elimina a abelha Boa de... Eliminar e não escurecer Boa demais Escureceu Entrei na toca Tô com 35 formigas Vamos lá Começo de um novo dia Consegui eliminar a super abelhona E, mano Vamos tentar nesse vídeo chegar a 100 Ah, vou morrer Só porque eu falei Me lasquei Perdi mais de 10 Que que é isso, velho? Mas vamos recuperar rápido Vamos recuperar super rápido Elimina aqui Rapidão Elimina aqui também E, mano E, pelo jeito Comer faz a gente crescer mais rápido Do que eliminar os inimigos Bem estranho Elimina a formigona Mano, faltou muito Uma mudança de aparência A formiga fica diferente Ia ser muito mais massa Que isso, uma formiga? Consegui duas formigas? Aumenta o campo de visão E já tá escurecendo, mano Escurece muito rápido Mano, se eu fosse os desenvolvedores Desse jogo Com certeza Eu ia fazer esse jogo Virar tipo um Mopi.io, cara Batalha de tudo quanto é tipo de animal Claro que eles começaram Com formiga Mas e se depois eles Colocar as abelhas Pra gente controlar Depois coloca, sei lá Uns besouros Depois coloca aranhas E, mano Quando você vê Virou um jogo tipo Mopi.io De batalha De animais De formigas De insetos Mano Se eu fosse o desenvolvedor Eu ia fazer isso, velho Olha a minha missão Matar abelhas Ganha 30 Ih, agora fugiu Agora fugiu Do negócio gigantesco ali Mano Eu preciso chegar A 100 pontos Preciso Preciso de 100 Já tô com 50, ó Vamos matar abelha Pra conseguir 30 moedas Agora eu tenho que matar O termite Que que é esse termite, cara? Termite E vamos pegando As novas formigas Mano, eu não acredito Que o jogo travou, cara Será que o jogo travou, mano? Eu não acredito nisso, velho Mano, infelizmente Travou o jogo Eu tive que sair, velho Vamos aumentar A taxa de crescimento E vou mudar a cor Da minha formigona Vamos colocar uma formigona Amarelona E começa com mais 20 Bora lá Começar mais uma partida Mano, já comecei com 25 formigas Velho, que azar, hein? Travou o jogo Bugou E eu perdi Mas agora Vamos ficar atentos Nas missões, ó Matar uma larva jovem Pra ganhar 20 dinheiro Então é isso que eu vou fazer Primeiro eu só vou vir aqui Vou eliminar essa daqui Que tem 16 Essa noobzona Você vai atrás dela E vai eliminando E aumentando O tamanho do exército De formigas Caraca, velho 111 Caramba, hein? Vamos lá Vamos achar uma larva jovem Vamos tentar Vamos tentar Completar o máximo De eventos possíveis Vai vir aqui, ó Eliminar Esse exército De formigas Boa demais Aqui não dá ainda Caraca, 115 É pra acabar, hein, velho Constrói o ninho E vamos dormir Mano, na última partida Eu cheguei Em terceiro lugar, velho Beleza Consegui mais formigas Porque teve intervalo Daí eu coloquei Pra conseguir mais formigas E já tô com 48 Agora eu só preciso matar A larva jovem Pra conseguir Conseguir as missões, cara Aqui Pra cima Elimina tudo Pega a botinha da velocidade E vai pra cima dessa 38 contra 51 Elimina tudo, velho Vamos crescer Mano, eu prometo Que eu vou chegar A mais de 100 Só se o jogo bugar Porque eu cheguei a 65 E o jogo bugou O maior azar do mundo Eu não achei A larva jovem ainda, hein Aqui Elimina escorpião Black escorpião Antes de escurecer Ah, não Vai escurecer, velho Que azar Pega mais 15 Boa, tô de volta E já passei O tanto de formigas Que eu consegui Na última partida 68 Vamos lá Nossa, o cara Dei 80, velho Sai daqui Calma Elimina Ele foge Mano, o cara Dei 80 Sorte que ele não veio Pra cima de mim Ficou com medo Aqui uma larva jovem Agora sim, velho Elimina a larva jovem E vaza Agora eu tenho que conseguir Uma larva gigante Mano, eu quero completar As missões Mas não aparece Agora uma larva gigante Vamos lá Vamos completar Todas as missões Aqui, eu já venho aqui E já vou Eliminar o super escorpião Junto com Um exército de formigas E vamos crescer Nossa, o cara Tem 80 Meu Deus Cara, o velho Tá aparecendo Uma zareba gigantesca Aqui Elimina a abelha Rapidão Boa Demais E já escureceu Beleza Pega mais 15 Infelizmente Travou de novo o jogo Desenvolvedores do jogo Arrumbem isso Que o jogo Tá travando toda hora Aí, ó Travou Cheguei em terceiro lugar E travou novamente Desenvolvedores Arrumem isso Cheguei a 70 Formigas de sequência Mais de 70, né E a terceiro lugar Galera, é o seguinte Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Lá que eu respondo todo mundo Infelizmente o jogo Tá travando Quando a gente chega No dia 4 No dia 5 Eu não sei o que aconteceu Mas os desenvolvedores Vou arrumar Com certeza Espero, cara Valeu e Tchau 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 Tchau